Olá, meu irmão, minha irmã, sexta-feira, vinte e nove de maio, sexta-feira da sétima semana do tempo pascal. É uma alegria estarmos juntos para refletirmos juntos o evangelho de hoje, a palavra de Deus. A gente tá chegando pertinho de Pentecostes, finalizando também, chegando ao final do mês de maio e aqui no canal nosso do YouTube, todos os dias teve e está tendo até o último dia de maio, dois vídeos diferentes, um mês com Maria, um mês com o Espírito Santo. Procura lá, acompanha, ainda que você não siga em todos os dias, mas são meditações que não necessariamente você precisa seguir todos os dias, que ajuda a crescer a nossa devoção interior pela Virgem Maria, esposa do Espírito Santo e pelo Espírito Santo que vamos celebrar nesse final de semana em Pentecostes também, tá certo? Todos os dias a gente tem as nossas missas, seis da manhã, oito da noite. Nesse final de semana que tá chegando aí, olha, não sei se você tá podendo ir à missa, se aí na sua cidade as igrejas já estão com as missas presenciais. Caso não tenha, nos acompanhe aqui também pelo nosso YouTube, tá bom? No domingo às oito da manhã e às dezenove horas a missa de Pentecostes, quem sabe aí preparar a sua casa, fazendo lembrar um pouco o cenáculo e o Pentecostes pra gente rezar juntos. O evangelho de hoje então, vamos refletir e meditar? João capítulo 21, versículo de quinze a dezenove, diz assim, Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, sim senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse, sim senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Respondeu, senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, quando eras jovem, tu te singias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou, segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, senhor. Mãos e irmãs, com que morte nós vamos glorificar a Deus? Esse final do evangelho de hoje sempre me chama assim, sabe? Muita atenção de algum tempo pra cá. Nós vamos seguir, fazer um pouco a meditação corrente aqui, né? Dos versículos por versículos, mas gostaria que a gente já começasse com isso. Jesus disse isso significando com que morte, com que martírio, né? São Pedro foi morto. Com que morte Pedro iria glorificar a Deus? Porque você e eu no senso comum da fé, o ser humano, a gente gostaria de responder Jesus, eu quero glorificar a Deus sim, fazendo muitas curas, muitos milagres, evangelizando muitas muitas pessoas, né? Alcançando muitos corações, claro que tudo isso traz glória a Deus, ajudando, fazendo muita caridade, tudo isso traz glória a Deus, mas não é muito do nosso senso comum, né? Só mesmo a luz do Espírito Santo e da intimidade com Deus que a gente entende isso. Eu também glorifico a Deus na morte, nesse tipo de morte, que é o martírio, que é o sofrimento. No caso dos santos mártires, foi o martírio, martírio mesmo, né? A gente sabe como terminou a vida de Pedro e tantos ao longo da história da igreja, eu gosto sempre de gravar, tendo aqui a minha reliquiazinha de São Maximiliano Maria Colbi, um homem que terminou e nem túmulo tem, né? Ele foi pelos nazistas incinerado. Tantos martes, pessoas que glorificaram a Deus morrendo, né? O martírio, chegaram àquilo que é o conceito mesmo, o martírio. Mas você e eu também, querido, sofremos algum tipo de morte todos os dias e às vezes a gente tem tanta dificuldade de aceitar uma doença, um sofrimento, algo que na vida não é do jeito que eu queria, do jeito que eu planejei e até do jeito que eu mereceria que fosse. Esse mundo tem muitas injustiças e a gente entender nessa comunhão com Jesus que eu posso glorificar a Deus nesse tipo de morte, nesse tipo de sofrimento, nesse tipo de impotência diante de tantas situações que se a gente pudesse, a gente já teria mudado, resolvido e feito, mas não compete a nós, tá fora do nosso poder e como a gente sofre, né? Quantas pessoas hoje sofrem um martírio que não é derramar sangue, mas é derramar lágrima. Mas nisso Deus vai sendo glorificado. Quando? Quando nesse sofrimento eu não estou nele blasfemando, lamentando, xingando, mas estou nele por liberdade. Assim como todos os que deram a vida, deram a vida livremente, né? Todos aqueles que morreram por causa de Jesus sentiam que iam morrer por ele. Dava tempo de voltar atrás, mas seguiram nesse amor por Deus. Então, se eu sofro, mas enquanto sofro, eu amo, não o sofrimento pelo sofrimento, mas eu amo o meu Senhor neste sofrimento, eu estou dando glórias também a Deus. E você e eu, filhos e filhas, a gente já viveu essa experiência de sermos nós. Presta atenção nisso que o padre vai dizer. A gente já viveu essa experiência de sermos nós profundamente evangelizados, confrontados, envergonhados, catequizados pelo sofrimento do outro. Nós padres vivemos muito isso. Quando você vai visitar um enfermo, um idoso, e você chega lá às vezes, aquele sofrimento, aquela dor, aquela pobreza. Tempos atrás, eu visitei uma senhorinha há tanto tempo na cama, anos na cama, né? E aquele sofrimento, a família para cuidar, uma casa simples, 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 pobrezinha de tudo, né? E aquele tipo de sofrimento onde a família fala assim, padre, reza para Deus levar, já faz tantos anos que está assim. E eu fui lá para rezar, né? Dar extremunção, rezar. E Deus, aquele dia, no final daquele dia, acolheu essa senhora. Também porque a família rezou o terço da misericórdia, né? Então, um poder tão próprio para isso. Mas eu digo para você, gente, como eu saí de lá profundamente evangelizado, às vezes mais do que qualquer pregação que eu tenha feito ou escutado por aqueles dias. Como eu saí dali profundamente catequizado e entendendo eu mesmo, os outros, Deus e a vida, mais do que talvez qualquer livro e envergonhado de muitos dos meus pecados. Porque quando alguém sofre, mas sofre em Deus, como era o caso, aquele amor, aquele zelo, aquela fé cega. Porque as pessoas que sofrem muito têm um dom de ter fé, né? Está tudo errado. Às vezes você olha e fala, gente, como é que aguenta, meu Deus, eu aqui ficava doido com um dia, dois. E a pessoa está ali, às vezes, há anos dizendo, Deus é bom, né, padrão? Nossa Senhora não desampara. Aquela fé pura. E como aquilo dá glória a Deus? Porque a gente vive isso, testemunha isso e, às vezes, a pessoa nem está sabendo que está fazendo tudo isso em nós. Eu faço questão, eu, eu faço questão que saibam, sabe? Quando alguém me evangeliza através do sofrimento, de uma perseverança, de uma integridade, de uma situação onde se a pessoa balançasse um pouco, até a gente daria um desconto pra ela, eu faço saber. Eu gosto de dizer, eu gosto de fazer saber. Obrigado por ter me edificado hoje com a tua história, com o teu jeito de estar atravessando essas coisas. É isso que Jesus está dizendo pra Pedro, que Pedro iria glorificar Jesus com um tipo de morte. Isso vale pra você e pra mim. Claro, São Pedro glorificou Jesus, daqui um pouco é Pentecostes, curando, né? Diz lá na Bíblia que até a sombra de Pedro curava Jesus, fazendo os paralíticos, curava os doentes. Enfim, claro que Pedro glorificou o nome de Jesus e fez o nome de Jesus ser glorificado, amado, conhecido, desejado de muitos modos. Pedro foi um homem enriquecido pelo Espírito Santo e nós também podemos e não podemos nem devemos fugir ou nos negar isso. Faz parte também. Mas, meus irmãos, o sofrimento também traz glória a Deus quando bem sofrido. Tem um poder de evangelizar e de glorificar. E aí, então, Jesus, no evangelho de hoje, vai perguntar a São Pedro, que tinha negado por três vezes, diz lá no evangelho de Lucas, que quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, um pouquinho antes do galo cantar, ele nega a terceira vez, aí São Lucas diz assim, e o Senhor olhou para Pedro. Portanto, eles estavam como que no mesmo ambiente, naquele pátio. Eles não estavam frente a frente, mas Jesus estava ouvindo a conversa e ele ouvia baixinho seu amigo Pedro dizendo, eu? Tá louco? Eu não conheço esse homem, não. E Jesus ouvia. E cada vez que Jesus ouvia aquilo, machucava Jesus. Então, diz lá em Lucas, né? Jesus olha para Pedro e aí Pedro sai correndo, já chorando, envergonhado. E aí, sim, o galo canta, né? E aí, então, hoje, Jesus ressuscitado precisa ter esse a parte com Pedro, né? Lavar essa roupa suja. Mas Jesus é misericordioso, sabia da miséria de Pedro, mas conhecia o coração de Pedro. São Pedro é maravilhoso por causa disso. Ele é falho, mas ele é apaixonado por Jesus. Ele é falho. Pedro, Pedro, homem, ainda hoje, você vai me negar três vezes, é como se Jesus estivesse dizendo, Pedro, eu não duvido do teu coração, eu não duvido do teu amor, mas eu conheço a tua carne. E assim somos nós, meus irmãos. Deus nos salva à medida em que ele vê que a gente o ama. Quando Deus encontra um homem, uma mulher, seja ele quem for, padre, casado, seja lá o que for, jovem, quando ele encontra um coração que o ama, ele salva, ele dá um jeito. A sua questão e a minha questão não são as nossas fraquezas morais. Deixa eu te dizer, o seu problema ou o meu problema não é o quanto nos afeta, nos seduz o sexo, a bebida, o dinheiro, mas é se a gente ama Jesus. Porque se a gente ama Jesus, ele nos pesca, ele nos pega, ele nos perdoa e ele nos cicatriza por dentro. Pedro era falho, mas ele era profundamente apaixonado por Jesus. Ele precisava e ele queria Jesus. Por isso ele passava essas vergonhas, esse esveixamento aqui. Esse evangelho é esse o contexto. Eles estão à beira do lago, Jesus chama Pedro no canto. Eu fico imaginando os outros falando, vixi, agora ferrou, agora eles vão se acertar. Eu fico imaginando talvez Pedro indo para o canto assim, pai, que vergonha, como é que eu vou conversar isso? Mas Pedro se permitiu essas coisas, porque ele era profundamente apaixonado por Jesus, apesar de ser fraco como nós, arregão como nós, meio destrambelhadão às vezes. Mas ele amava Jesus, ele não desistia de Jesus. Irmão, não desista de Jesus, levanta de novo, vai de novo se você o ama. Se você já entendeu que sem ele não dá, se reconcilie com Jesus. E aí então, olha lá, Jesus chama no canto, três vezes você negou, né filho? Então vamos lá. Simão, filho de João, não chamou de Pedro. Pedro foi o título que Jesus deu, pedra, né? É o apelido, vamos dizer, que Jesus deu para o Simão, pedra, rocha, porque Simão significa bem outra coisa, né? Simão significa homem mole, homem que balança. Simão não tem nada a ver com pedra. Pedra é o nome que Pedro ganha de Jesus. É um bem-querer de Jesus, mas o nome dele mesmo de nascimento é Simão e ele é filho do João. Jesus não chamou Jesus, Jesus não chamou Pedro pelo título, porque nós somos muito mais que os nossos títulos, do que os nossos likes, nós somos muito mais do que essas coisas. Nós somos o Simão, filho do seu Zé, da dona Maria. Na raiz vai Jesus, você me ama mais do que estes? Jesus não perguntou se Pedro era mais santo do que estes ou se Pedro tinha errado menos que os outros. Você me ama mais do que os outros me amam? E aí Pedro, por isso que Pedro é extraordinário, depois de ter negado, ele tem audácio de dizer, Senhor, você sabe que eu te amo mais que esses? Ele não duvida do amor que tem por Jesus, isso é muito bonito. E por três vezes Jesus vai perguntar, você me ama? Amo, então nunca mais, então apacenta as minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Então cuida do que eu cuido, então busca o que eu busco, então zela pelo que eu zelo, então luta pelo que eu luto, então cuida das minhas ovelhas. Seja pastor, bom pastor como eu sou. Você me ama, Pedro? Então procure ser como eu sou. É esse amor que eu estou buscando em você. É um amor bastante prático, mas só consegue viver essa praticidade alguém profundamente apaixonado, né? Por Jesus. Pedro, você me ama? Então, filho, seja como eu sou para aqueles para quem eu sou o que sou, para essas ovelhas. Confirma a fé deles, dê testemunho para eles, pregue para eles, edifique, apacente as minhas ovelhas. E aí tem algo de muito bonito aqui, né? Jesus pergunta por três vezes, Pedro responde por três vezes e nessas três vezes o Senhor confirma e devolve a Pedro a sua missão de pedra, né? Jesus vai ao encontro do Simão para fazer o Simão ser pedra de novo. E nesse evangelho tem um profundo amor de Jesus, porque nós estamos aqui antes do Pentecostes. Você e eu, meus irmãos, São Pedro, qualquer um, sem o Espírito Santo, nós somos só. É bonito, mas é só. Só uma profunda boa vontade. De boa vontade, amigo. O inferno. Então, cabe mais nós lá ainda. Então, vamos caprichar porque a gente precisa do Espírito Santo. Porque nesse evangelho aqui, no grego em que ele está escrito, olha lá, Padre Marta é minha cultura um pouquinho, né? Ele precisa estudar. Nas três vezes em que Jesus perguntou, me amas? Ele usou o verbo ágape, porque no grego se fala amor de três modos. Ágape, que é esse amor da mãe pelo filho, de Deus por nós. O amor a ponto de morrer, o amor desinteressado, o amor que não precisa recompensa. É o ágape, o grande amor, o amor de Deus. Existe o amor filia, que é o amor de amizade, que é o amor que não tolera tudo, mas perdoa muita coisa. É o amor de bem-querer, dois amigos, dois companheiros, mas não é o amor de dar a vida, é o coleguismo. E o eros, eros também é um modo de falar amor, que é o amor erótico, o amor sensível, o amor do amo porque é gostoso pra mim. Então, erótico, não tem a ver só com erotismo enquanto sexualidade. Erótico é por que que eu gosto mais dessa cor, o que daquela cor, por que que eu prefiro isso do que aquilo é erótico, é até eu gosto porque me faz bem aos olhos, aos meus confortos, às minhas manias. Correto? Muito bem. Quando lá no grego se fala eros, filia ou ágape, tudo isso é amor, só que em instâncias é diferente. Na língua portuguesa não tem três jeito de dizer amor. Amor, amor. Por isso que a gente traduz assim, me amas, te amo. Mas olha a profundidade, então, da língua, né, do grego. Por três vezes Jesus perguntou assim, Pedro. Por duas vezes Jesus pergunta, Pedro, você me ama, você me ágape? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te filia. Ele vai pelo filia, tipo Jesus, o Senhor sabe que eu gosto muito do Senhor. Tem casal que briga por causa disso, às vezes o padre atende essas coisas, sabia? Ai, padre, eu falo que eu amo ele, ele fala que ele gosta de mim, só que gostar em amor não é a mesma coisa, né? Então, olha lá, seria isso. Pedro, você me ama? E Pedro, Senhor, tu sabes que eu te gosto. Opa! Pedro ficou envergonhado? Pedro sentiu, falou assim, eu vou dizer que eu amo, depois do que eu fiz, eu já vi que eu não sustento isso até o fim. Aí, na segunda, Jesus de novo, Pedro, você me ama? No ágape. E Pedro, de novo, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te gosto, eu te amo como um amigo, mas eu não posso dizer que eu te amo no ágape, porque eu não morri com você. Aí, na terceira vez, gente, olha o que Jesus faz. Na terceira vez, então, Jesus pergunta, então, o Senhor perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas? Aí, a Bíblia diz assim, e Pedro ficou triste, porque perguntou pela terceira vez. É que, na verdade, na terceira vez, Jesus perguntou assim, Pedro, você me filia? Você gosta de mim, então, Pedro? Jesus abaixou a pergunta, entendeu isso? Por três vezes, você me ama, eu gosto, me ama, eu gosto. Aí, na terceira, Jesus fala, então, você gosta de mim? Jesus mudou a palavrinha. Por isso que Pedro ficou triste, porque ele viu Jesus baixando a pergunta. E aí, Pedro responde, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te filia de novo. O filho da mãe não falou ágape. Pedro não falou ágape. Na terceira, é por isso que ele fica triste, porque ele vê Jesus baixando a pergunta e vendo que ele não consegue subir a resposta, ele diz, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu gosto de você como um grande amigo, mas ágape, não vou dizer, porque da outra vez que eu falei, depois eu neguei. E aí, Jesus acolhe a miséria de Pedro, né? Essa tristeza de Pedro e o confirma de novo. E aí, sim, depois do Pentecostes, esse Pedro vai do filia para o ágape, porque vai morrer crucificado de ponta cabeça, que é amor maior que esse, não tem. Irmãos e irmãs, peçamos a graça de amar Jesus, de amá-lo, de amá-lo, de amá-lo. Não sei se a gente tá num amor muito erótico com Jesus, um Jesus que é gostoso, que me arrepia, que me faz bem. Não sei se a gente tá num amor, e é possivelmente a gente tá aqui, né? Num amor filia. Jesus é um amigão, Jesus é um cara admirável, mas pra gente conseguir dar esse passo, a gente precisa dar esse passo. Em algum ponto da nossa vida, Jesus tem que deixar de ser amigo, colega e admirável, e ele precisa ser a paixão, a razão e o Senhor. Ele precisa ser amado com esse ágape. Não tá em nós esse ágape. Tá no Espírito Santo. Em nós, a gente estica a corda até esse filia, por isso a gente precisa ir se esforçando, sim. A gente precisa sair do pecado, a gente precisa se dar mais a Deus, pra que o Espírito Santo venha e faça esse filia, que às vezes nos mantém tristes, porque a gente sente que podia ser mais o Espírito Santo, que faz água virar vinho, que faz filia virar ágape, em relação a Jesus, para que todos nós sejamos, como Pedro, confirmados na nossa missão, e aí sim ouvirmos de Jesus. Então vem e segue. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.